Todo seu está de volta para celebrar o talento desse menino aqui, que é meu brother, Caçulinha. Obrigado amigo mais uma vez pela sua presença, você está cada dia mais insuportável, quer saber? Eu quero aproveitar para mandar um beijo especial para nossa maquiadora, minha maquiadora, a Sida, que eu chamo de Sidoca, está soprando velinhas hoje. Sida, Deus te abençoe. Um beijo, parabéns a você meu amor. Bom, e agora a gente vai conhecer de perto dois casais com ideologias que eu diria bastante distintas. Eles vieram falar sobre religião, autoconhecimento, amor e sexo. O primeiro casal é formado pelo pastor Cláudio Brinco, que já foi roqueiro e que vem desenvolvendo o ministério firmado na rocha, junto com a sua esposa, que eu peguei no colo, aqui ó, que é a filha da cantora Baby do Brasil e do meu querido amigo, o guitarrista Pepel Gomes, que é a pastora Nana Chara. Segundo casal formado também por dois queridos amigos e já sócios aqui do programa, que é a psicóloga e sexo experto Tatiana Presser, autora do livro Vem Transar Comigo, que aliás é muito legal, e pelo ator Niso Neto. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, querido. Antes de começar, Niso, eu tenho que fazer aqui o meu agradecimento, né, a mãe das televisões. Rede Globo, muito obrigado por ter liberado o seu astro para que estivesse conosco aqui. Astro. Astro, lógico. E mais uma vez eu tenho que pedir vênia a você por agradecer de fato este... é um presente, é um presente. E a Globo tem uma coisa que eu guardo no meu coração. Nunca negou um artista que eventualmente eu tivesse pedido. E já me disse uma vez, cuidado vocês em que se dizem meus amigos. Só não vai quem não quiser. Bom, pastor Brinco, por muitos anos você fez parte do cenário musical brasileiro, aliás, praticamente com a minha escola musical, que é o rock and roll, fazendo parte de uma banda de rock, como cantor, inclusive. O que que te levou à conversão? Na verdade, a conversão a Cristo, né, não a rock and roll, né? A rock and roll continua bom, como sempre. Ele continua roqueiro. Então, a conversão veio através da vida da minha esposa e em busca de alguma coisa melhor e maior, né? Eu acho que o ser humano, independente de religião, se é católico, espírita, se é macumbeiro, se é crente, não importa. Eu acho que a nossa busca, enquanto ser humano, a viver algo melhor, a ter realmente uma espiritualidade e a encontrar esse Deus maravilhoso que tudo criou, eu acho que esse foi o grande segredo da minha busca pela minha conversão. Encontrei em Cristo Jesus e na palavra aquilo que eu sempre busquei na minha vida toda. Ana, você é casada com ele. Estou muito bem casada há 12 anos. Com esse pastor, graças a Deus. Desde 2005. Eu orei pouco, ela orou, né? Eu orei muito. Ela orou muito. Meu marido é a realização de um sonho na minha vida. Sua mãe também é convertida, né? Sim, há pelo menos uns 18 anos. Já? Eu estou há 15, ela está... Minha mãe é postora também. Eu sei. Ela fala que ela é popstora. Bom, como e por quê? Aquela pergunta, né? Como e por quê você se converteu? Então, eu na verdade também tinha esse desejo de ter um relacionamento com Deus mais aprofundado, né? Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu sentia que eu tinha um vazio existencial muito grande, né? Eu costumo falar que esse vazio quer dizer a ausência de Deus. E que nada me preenchia. Nem fama, nem dinheiro, nem sucesso, nem realizações profissionais. E eu, depois de muitos anos sofrendo, principalmente na área sentimental, eu costumo falar quando eu conto meu testemunho, quando a gente fala no trabalho que a gente faz, que eu fiz doutorado em decepções amorosas. Porque eu buscava de todas as formas ser feliz sentimentalmente. Meu maior sonho era me casar, era viver um amor para a vida inteira, era amar e ser amada. E eu me frustrava muito porque a maioria das pessoas que eu conhecia, elas não tinham esse mesmo desejo, né? E as pessoas queriam viver relacionamentos momentâneos, não queriam cultivar um relacionamento para sempre. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa inconformada, que eu não conseguia viver tomando a forma desse sistema. E isso foi gerando dentro de mim um desejo e uma fome de conhecer Deus. Será que existe Deus? Um Deus que pode restituir a minha vida, que pode me trazer esperança de viver algo novo em meio ao mundo, onde os valores e os conceitos estão sendo tão deturpados, né? Onde a família não tem sido mais honrada, não tem sido prioridade. E para mim isso é muito importante porque eu fui criada numa família de muito amor, papai e mamãe juntos, cantando junto, fazendo tudo junto. E eu queria viver isso dentro do meu relacionamento. Então, chegou um determinado momento da minha vida que eu me abri para conhecer algo novo. Só que eu vim de uma família muito moderna, para não dizer muito doida, né? Meus pais, eles foram pioneiros em muitas coisas, inclusive foram os mais loucos nos Estados Unidos, de pintarem os cabelos para entrar na Disneyland e foram até barrados, porque eles eram muito à frente do tempo, né? E o povo dizia que eles iam chamar mais atenção do que o Mickey e a Minnie. Então, era muito improvável eu me converter, né? Porque a gente vê a conversão como algo muito careta, muito religioso. E eu não queria esse tipo de relacionamento com Deus tradicional, careta, religioso. Eu queria viver uma experiência de ter uma conexão com o Pai, onde eu pudesse ouvi-lo, conhecê-lo, aprender. E cá estou eu, há 15 anos, muito feliz, muito realizada. A minha vida só melhorou e eu ainda me casei com um maravilhoso, porque eu sou a mulher mais apaixonada desse planeta. Ah, que coisa boa. Agora, o que acontece é o seguinte, hoje o nosso tema aqui vai ser sexo antes ou depois do casamento. Os dois aqui, pastores, ficaram, se não me engano, dois anos numa relação de um ano e oito meses. Um ano e oito meses, você bem precisa. A tal da relação de santidade, eu não sei como é que é isso. Tem um tal de namoro santo. Relacionamento em santidade, tem gente que fala amizade especial. Não pode tocar, não pode ter beijo na boca, não pode... Como é que é essa história? Pode tudo, Luan. Tudo te é listo, mas nem tudo te convém. Eu quando comecei a namorar com a Ana, a gente começou a beijar na boca, né? A gente crê na palavra, cada um crê, anda na luz que tem, nós cremos na Bíblia como princípio, né? E a gente crê que o casamento, ele se consuma no ato sexual. E a gente ficou realmente, as pessoas chamam de abstinência, outras santidade. A palavra santidade quer dizer separado, né? Separado é você aguardando até o pastor, o padre, o rabino, falar assim, agora você pode beijar a noiva. Então nós ficamos um ano e oito meses esperando. Sem ter sexo. Mas no começo eu comecei um namoro com a Ana, beijando na boca, né? E cara, na boa, né? Assim, se um garoto chega pra mim e fala assim, meu irmão, eu beijo na boca e não sinto nada, eu vou falar pra ele sem dúvida, prepara o caixão que você tá morto, né? Porque vai acender alguma coisa, né? E quando eu beijava na boca da minha futura esposa, e não é uma boquinha pequena, né, irmão? Você pode ver que ela tem um bocão. A marca da família dele, entendeu? A família é nariz e um bocão. Exatamente. Eu ficava subindo pelas paredes e negociando isso que você acabou de chamar, bem chamado realmente, de um relacionamento em santidade. Que era o nosso propósito. Testosterona rolando, a gente é feito de carne, né? Aqui... Tá todo mundo vivo aqui, graças a Deus, né? A Tatiana pode nos dar esse respaldo. A gente fica, né, borbulha por dentro. Tinha vezes que eu colocava lá no táxi e falava assim pra ela, vai embora e fica longe de mim. Porque eu não me responsabilizava. Foi um desafio muito interessante. Então a gente... Não é que beijar seja pecado, ou não pode beijar. Eu resolvi, eu... Uma experiência própria. Resolvi parar de beijar pra não avançar o sinal. Porque senão eu iria avançar o sinal. Então a gente decidiu ficar só de mãozinha dada. Ó, não foi fácil não, irmão. Foi muito difícil. Na verdade, o grande propósito é porque nós queremos que o casamento... Perdão, o sexo é um presente pra ser desfrutado após o casamento, segundo o que a Bíblia diz. E nós queríamos viver essa experiência. Até porque eu já tinha vivido várias experiências sexuais antes de me converter e ele também. É, não eram os vídeos, né? Eu só tinha me frustrado. Eu não tinha mais nada a perder em experimentar algo novo, em conhecer algo novo. Então nós ficamos um ano e oito meses nesse relacionamento em santidade. Foi como uma desintoxicação pra gente. Porque a gente teve a oportunidade de se conhecer, sabe? Isso é muito legal, porque como você não tem o sexo pra entreter, né? Como válvula de escape, você tem que se conhecer. Você tem que se relacionar, discutir a relação, ver as diferenças, ajustar os valores pra você casar conhecendo a real pessoa que tá por trás daquele rostinho bonitinho que aparenta pra você. E isso é extraordinário. Vamos passar pro lado de cá. Vamos. Muito, muito quietinhos. Bom, a Tati é sex expert e o Niso embarca em muitas aventuras com ela. E Tati, a seu ver, como psicóloga, por que o sexo é imprescindível aos casais? Eu quero só dizer que eu comungo dessa ideia. É, como educadora sexual, a gente para pra pensar o seguinte, sexo realmente forma muito parte do casamento, né? Ou seja, eu costumo até dizer que depois de cinco anos a frequência sexual já desce inevitavelmente, mais de 50%. Então, o negócio é o seguinte, ou se você realmente ama essa pessoa, não é melhor resolver esse problema ali, ou você vai, encontra outra pessoa e daqui a cinco anos está no mesmo lugar. Porque vai acontecer exatamente a mesma coisa. Justamente porque no início, como ele estava falando, o sexo, ele não tem tanto significado, assim. Você está transando, você vê que até você não está fazendo nada, que eu costumo dizer, o legal, o bacana do sexo vem depois, com intimidade, com conhecimento, entendeu? Porque você está ali, já, isso eu estou falando assim, já transando, sabe? Claro. Você já está transando. Os primeiros cinco anos é aquela coisa que você está transando. Tudo que é lugar, mas você não sabe direito. São hormônios, é testosterona, é tudo junto. Mas depois desse tempo que o negócio começa a acalmar, você tem a intimidade com aquela pessoa de, de repente, começar a realizar certas fantasias, certas coisas que estão dentro da sua cabeça. Você não vai realizar com uma fantasia com uma pessoa que você acabou de conhecer. Então, o legal mesmo, o bacana, vem depois com a intimidade. Porém, eu tenho aqui um quesito em relação a não transar antes do casamento. Inclusive, eu me lembro que na época da Copa tinha aquele Davi, né, aquele menino que era, que fala, que era, essa era a bandeira dele. Ele tinha o cabelinho assim e essa era a bandeira dele e eu, assim, durante a Copa gritei a Copa inteira. Porque certamente eu acho que como o sexo faz tanto parte da relação, você precisa saber, primeiro, no caso deles, acho que foi uma coisa diferente. Cada um já tinha várias experiências sexuais e aí rolou até um atrativo, porque você vai ter, essa palavra, acho incrível, desintoxicação sexual. Pô, e é um prêmio no final, com certeza. E ele já, como seres sexuais, no beijo, que começou, depois parou, mas no beijo, ele já ali tinha um termômetro, diz, diz que o beijo vai te dizer se você é compatível sexualmente ou não. Não tem nenhuma pesquisa comprovada, né? Mas, assim, eu também sou dessa. Então, eu acho que o caso deles é diferente. Agora, se você é virgem e o seu marido é virgem, você nunca transou e vocês vão transar pela primeira vez no casamento, eu costumo dizer que isso é uma irresponsabilidade. É mesmo. É uma irresponsabilidade, porque você tem um relacionamento, um casamento logo após, que vem com várias coisas além do sexo, mas que o sexo é um peso grande. E aí, não casa aquilo ali, ainda mais para dois virgens, que não tem a menor, não está, ainda não encontrou o seu ser sexual, provavelmente ainda não se masturbou direito, não se conhece, não conhece o outro. Enfim, inúmeras coisas que você sabe que eu sou contra, né? Então, vamos, vamos se conhecer. E aí, o que pode acontecer? Realmente vir a ter um problema de verdade, a partir de uma coisa que, de repente, poderia ser resolvida ou não anteriormente. O que você acha nisso? Fala. Acho que tem que fazer um test drive. Como é que você vai se casar com alguém, se você não sabe se você tem química ali entre o casal, né? E como ela falou, o sexo é uma coisa muito importante, é uma coisa que dá muita pulsão à relação. É a pulsão de vida, né? É, exatamente. É a energia de vida, é o que move a gente, é o que faz a gente... É uma energia muito mais profunda do que a gente sabe. É uma mega energia, de fato. Olha, todos nós aqui barbarizamos, nós somos de comunicação, nós três homens aqui, barbarizamos. E se vocês disserem o contrário, eu vou até levantar daqui. Mas... Mas é isso mesmo, todo mundo teve o passado. Mas, com amor, é uma coisa completamente diferente. Totalmente diferente. Completamente diferente. Totalmente diferente. Logicamente, o sexo carnal também é uma coisa muito boa, não tem dúvida, mas com amor não se compara. Lógico, lógico que não. É uma experiência de muito mais entendimento, porque aí os hormônios, eles vão casar com as emoções, né? O mental, e aí faz sentido, né? Aquilo. Aquilo faz muito mais sentido do que no início, que é uma coisa assim, que você vai transar com qualquer pessoa e tal. Socorro. Em três dias você esquece. Lógico, lógico. Bom, Nana, você me disse que a igreja ajudou você a afirmar o seu emocional. Pergunta do tio Rony, teve também a hora da recompensa? Ou seja, a igreja ajudou a melhorar seu sexo também? Não, a igreja não. Na verdade, Deus. A instituição não tem muito a ver com isso não, porque tem muita gente que vai à igreja e não tem relacionamento com Deus. De fato, é intimidade, a busca interna. Bacana a resposta. Então, assim... Você estava falando de Jesus de Nazaré, esse grande avatar, que também é meu mestre, e que... Ele não fundou religião nenhuma, não. Isso aí, não é religião. Não, foi ele que fundou. É religião, é cristão. Na verdade, assim, pra mim foi tão maravilhoso conhecer os princípios de Deus e resgatar valores que eu nunca tinha aprendido, nunca tinha vivenciado, que eu comecei a voltar a viver a pureza que eu tinha perdido. Porque, infelizmente, por conta da sociedade, da cultura, as pessoas não dão os valores das coisas mais simples. Principalmente, você poder pegar na mão e se arrepiar inteiro, depois dos 30 anos. Isso foi delicioso. Ah, lógico. E poder conhecer a real pessoa que eu estava querendo viver a vida inteira. Não só pela química da carne, porque eu acho que a química da carne é fundamental. Eu e meu marido, a gente tem uma química maravilhosa. Mas a minha opinião é, Rony, que se a química fosse algo que determinasse o sucesso de um casamento, muitos casamentos que começaram com a química bombando não teriam acabado em desgraça. Mas, olha, é o que acontece. A Tati falou agora que o amor vem de forma mais sublime ainda através da amizade. Através da, como você falou, da intimidade. Intimidade. Eu vou dizer, eu não sei, honestamente, por que essa coisa que durou até o século XIX, das pessoas demonizarem o sexo, ou mais, nem isso. Demonizarem mesmo. É, mas virar um tabu, uma coisa. Gente, até porque Deus nos fez assim. Só existem dois seres no planeta que fazem sexo por prazer. Sim. Nós homens e os golfinhos. Sim. Nada mais, ninguém mais, coisa nenhuma mais. Se não fosse certo, nenhum de nós estaria aqui. Sem dúvida. É um presente de Deus, né, gente? Foi uma direção divina, né? É bonito. E o prazer, entendeu? O próprio clitóris, ele não tem nenhuma função. O clitóris não tem função nenhuma. Uma única função, quando eu encaro pessoas religiosas, eu sempre falo isso, se Deus não quisesse que a gente não tivesse prazer, não teria dado pra mulher um clitóris que tem oito mil terminações de negócios. Ah, aquele que... Ele foi feito só oito mil. Tudo foi programado. Oito mil é o mais sensível do corpo humano. Ou seja, é... Foi criado por propósito, né? Seriam colocados no território, e não tem nenhuma permissão. O clitóris foi enfeitado. Não tá ali pra fazer nenhuma outra coisa a não ser... Deus fez algo pra multiplicação e também pra termos prazer. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que em meio ao mundo que a gente vive com tanta guerra, tanta diferença, tantos problemas, Deus trouxe o sexo como um plus. Exatamente. Pra dar um alívio pra humanidade. A mãe tá muito legal esse papo aqui. Eu não sei. Eu tava até pensando, Tati, que a abstinência pudesse levar a pessoa à traição. Eu acho que, assim, depende. O jeito que eles encararam a questão foi completamente diferente. Isso é uma outra coisa. Uma outra coisa. Eles viram... Eu adorei essa coisa da desintoxicação. Da desintoxicação que eu gostei muito deles. É outra coisa. Agora você pega, assim, dois... Vamos colocar um casal no lugar deles, e com o pensamento dele, que ele teve como botar o freio, né? O brinco botou o freio e falou, vai embora de Tati, não vou mais nem te beijar. Porque ele já fez e aconteceu, já tinha tudo. Vamos colocar num casal de pessoas religiosas ou não, que decidem casar virgens, mas que os dois são virgens, efetivamente. Não tem esse freio. O garoto, meu bem, testosterona rolando, vai virar, vai dar meia volta e vai procurar o dele. E depois... Até por uma questão de insegurança. Como é que eu vou fazer essa performance depois do casamento? Eu vou ser um bom amante? Eu vou ser um mau amante? Eu não quero entrar cegas como... Eu não estou dizendo que isso acontece sempre, gente, de jeito nenhum. Mas que com certeza, especialmente do lado masculino, rola umas saídinhas nessa espera, né? Até o casamento que pode ser 3, 4, 5, 10 anos. Ah, eu acho que há uma certa contestação. Há controvérsia nesse sentido. Eu li o relatório Height. Aham. Você sabe qual é o porcentual? Agora diminuiu bastante. Aham. De traição feminina? Muito alto. 82%. Sim. Nossa. 82%. Você tem razão. Eu acho que eu sempre quero puxar sardinha pra mulher. Não, mas é que o homem, o homem, ele é um imbecil. Você tem total razão. É uma questão cultural também, né? Não, sabe o que que é? É uma necessidade de autoafirmação, né? Sim, sim, exatamente. O cara dá um beijo na testa, diz que beijou na boca. A mulher dele já andou com o bairro e nem a melhor amiga fica sabendo porque ela não tem necessidade disso. Ah, mas também eu conheço muita gente, muito homem que chega pra mulher e fala assim, como você tá bonita hoje, ela já viaja na Maonese achando que o casamento é com o cara, né, velho? É. Seu cabelo tá lindo, é o meu marido. Isso, eu não sei quantas meninas, né, mulheres pra muito menos homens. E aí os homens têm uma opção gigante. Tem mais mulher no mundo, né? Tem mais mulher no mundo. Agora, você toparia uma dessa de, como é que é, de desintoxicação, né? Toparia, olha a cara dele. Toparia. Se fosse pela mulher da sua vida, eu acho que eu toparia. Porque quem ama, ó, quem ama paga o preço. Quem ama espera. Quem ama espera, porque vai ter a vida inteira pra namorar muito. Você sabe o que é. A gente, olha, a gente não é o melhor exemplo, né? Porque na primeira noite já aconteceu, já foi, e estamos aí 15 anos juntos e temos dois filhos, né? Eu já, já, já sei. Olha, eu vou dizer, por outro lado... Eu sou judia. Falando em religião, eu sou judia. E eu acho que o judeu, ele tem um pouco menos essa sensação de pecado, dessa coisa, de coisa. Tanto aqui tem um livro, que são três livros, que é os três filhos de Raiz, que é onde o Rabino, ele fala pra cada filha dele que é obrigatório o marido dar prazer, não é somente. Então ele ensina, o Rabino ensina isso pras filhas. Então, acho que a gente tem um pouquinho menos essa noção, assim, tão forte em relação a pecado, sexo. Você sabe que o nosso judeu de Nazaré é Yeshua, profeta judaico. Agora, por outro lado, eu fico pensando no seguinte, o sexo também, do jeito que hoje é feito, porque hoje, por exemplo, nesse nosso veículo aqui, que é a televisão, o conteúdo tem sido passivo de discussão, porque a escatologia é sexo e sangue. As pessoas têm um câncer na televisão chamado audiência. Então, privilegia-se a audiência e não o conteúdo. Então, acha-se que se tiver bastante pornografia, etc., vai dar mais audiência. Por outro lado, eu acho que a televisão é a maior escola que nós temos no nosso país, que é desinformado, inculto, pobre. Vamos tapar o sol com a peneira, que seria tudo uma mentira. Tá, o sexo também pode levar à promiscuidade, à gravidez precoce, à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Quer dizer, eu não sei se... Mas a sociedade, ela vê o sexo justamente com isso. É uma hiper exposição de tudo, ou seja, mulher pela blá blá blá, é uma quantidade de pornografia absurda que você tem. A internet é uma janela, né? A gente tem um... Tanto para o lado bom, como para o lado ruim. A gente tem 6 e 11, a gente está com o projeto... A gente já está com o seu iPhonezinho direto e... A gente tirou o iPhone. Não tem iPhone. Não tem iPhone. Não tem... E não vai ter... E não é castigo. Não está preparada. Não tem maturidade para... Não tem maturidade ainda. É porque é um clique e você tem acesso a coisas que de repente perde a inocência, né? Exatamente. E várias coisas. A do emprego. Vai ter, né? A gente não vai. Vamos chegar ao balde. Vai ter, mas por enquanto não. Você vê, é muito engraçado, Rony, você falou dessa hipersexualização. É verdade. Agora, educação sexual não se fala. Eu estou aqui, eu estou louca para um programa de educação sexual. E vou para lá, para lá, para lá, para você estar falando de conteúdo, né? Educação sexual, ensinar, falar sobre DST, que pornografia não é escola. Enfim, ensinar, falar educação sexual. Isso para casais, para não casais, enfim, para quem quiser. Entendeu? Não se fala. É uma sociedade hipersexual sem dúvida nenhuma. Mas para o lado trecho da coisa. Para o lado da menina da garrafa, as quatro horas da tarde... É porque é isso que dá ibope, né? É isso que dá audiência. Infelizmente, a pornografia, ela se torna um atrativo para as pessoas, né? Em vez de, de repente, tentar ensinar, principalmente contra doenças, informações que são super necessárias para toda a população, o que que eles usam? Justamente, daquilo que vai atrair, fazer a pessoa parar... A gente já estava até falando lá atrás, né? Anatomia, gente. Exato. Mas que, na verdade... Não se ensina na escola, não se ensina em casa, então a anatomia passa batida. Mas para mim, a resposta, para mim, é o casamento. O casamento é a resposta para você não obter uma AIDS. O casamento é a resposta para você não andar pelo caminho marginalizado do sexo. O casamento, a família e sim, entendeu? Estou dizendo que o sexo, o sexo com prazer, com uma educação sexual e com responsabilidade. Mas o sexo... Eu lembro quando era moleque, era aquela revistinha sueca. Que para conseguir aquilo... Hoje em dia, você vai na internet, você tem 18 anos, tem. Imagina. Mas é engraçado que você não entra na internet ou na televisão e vê um estímulo ao casamento, a você honrar sua esposa, a fidelidade, a família. Isso é o que menos se fala, né? Você nem vê peito e bunda, entendeu? Se você visse seios e bumbum, pô, já seria uma... Já vê hardcore, entrou lá pornô, já entra coisa hardcore. Uma criança de 10 anos de idade tem uma cabeça para administrar isso. Não tem, não tem, não tem. Destrói. Claro que não tem. Posso mostrar os livros? Por favor. Então vamos lá. Mostra a capa dos livros aí, faz favor, Tatá. Ah, primeira... Aí, ó. Vem Transar. Esse eu já li. O Manual do Sexo Quase Completo. Muito legal. Esse é o livro da Tatiana, que é Vem Transar Comigo. Editora Rooka tem todo mundo. Da editora Rooka, bela editora, inclusive. E agora o livro da Nanda. Aí, ó. Casamento... É Ministério. É Ministério. Ah, que bonito. Esse livro foi escrito por nós dois, há quatro mãos. Cada capítulo foi escrito por nós dois, conta toda a nossa história. É um livro que você ri e chora, porque conta toda a nossa experiência. A gente fala abertamente sobre sexo, de uma forma como a gente aprendeu segundo os princípios de Deus. E trazendo, assim, clareza, tirando esse tabu, né? Porque, às vezes, dentro da igreja, de uma forma espiritual, falar sobre sexo, ah, não pode, não pode falar sobre masturbação. A gente fala tudo do ponto de vista espiritual, que a gente crê, de uma forma muito aberta, para que a gente tire dúvidas de muitos jovens, muitas pessoas, para que eles construam um casamento segundo os princípios de Deus. Mas, como a gente diz que não existe casamento perfeito, e sim casamento aperfeiçoado. Boa, essa está muito boa. Olha, eu quero agradecer muito a vocês, do fundo do coração. Obrigada a vocês. Bem do Rio. A gente está lançando nossa loja virtual. Ah, fala da loja virtual também. Nossa loja virtual, essa semana, está lançando até sexta-feira, está no ar, www.ventransar.com.br. A gente lançou uma linha incrível de cosméticos íntimos. Um que vibra, um que esquenta e esfria, um que intensifica, um que retarda. Tem de tudo. Dez minutinhos, tá? Dez minutinhos na transa é tempo, né, cara? Tem umas luzes ótimas com o Vem Transar escrito, que brilha no escuro. Também tem um presentinho pra você. Usar dentro da sua casa, tudo bem? Você não vai sair com a camisa e vem transar na rua, mas... Não, não, não. Mas ainda bem, sabe que a sua esposa é... Oh, meu Deus do céu. E a gente também tem a loja virtual do nosso trabalho, firmados na rocha.com, que tem esse livro Casamento e Ministério, que você pode adquirir. Tem o meu primeiro CD solo, Novo Céu, que eu vou estar cantando daqui a pouquinho. Isso que eu ia falar. E tem outros livros, outros trabalhos nossos, que com certeza vai edificar sua vida. E tem outros livros, outros trabalhos nossos, que você pode adquirir.